Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, estamos mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e a proposta do programa é trabalharmos essas situações do nosso dia a dia. O funcionamento da mediunidade na nossa vida comum. E nós tivemos no programa passado uma conversa acerca do capítulo 21 do Livro dos Médiuns em que Kardec fala da influência do meio. E indo a algumas casas espíritas para o trabalho da divulgação, as pessoas pediram que nós conversássemos um pouco mais acerca dessa questão. E a gente, então, é claro, que vocês, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é que mantém a rádio, é que mantém o projeto de pé. É por isso que nós sempre solicitamos que façam a sua contribuição. Façam a sua contribuição dentro das possibilidades, através do Clube da Fraternidade, ou através de outra questão, porque às vezes aquele valor lá, o 20 reais, eu não posso dar e é justificável, é compreensível isso. Mas eu posso oferecer um valor menor, eu posso ajudar nos bazares, no almoço. Então, toda contribuição é bem-vinda, porque é a única rádio espírita que nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro. E, com certeza, a abrangência dela vai muito além, já que agora trabalhamos com o veículo da internet, muitas pessoas se sentem beneficiadas pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, nesse contato, a gente sempre tem um retorno. E um retorno muito interessante. No domingo mesmo, o programa gravado, em que estávamos na Bienal do Livro, a Bienal feita também no nosso CELD, Centro Espírita Leão Deni, em que nós trabalhamos, Berenice e eu, acerca da importância das obras de André Luiz para o movimento espírita, foi muito interessante que nós tivemos a presença de companheiros que não são frequentadores do CELD, mas que são frequentadores do movimento espírita. E muitos tiveram contato através da nossa rádio. Inclusive, uma companheira muito interessante, que o marido, ele ouvia a nossa programação, ouvia os estudos da obra de André Luiz, e depois ele comentava com ela. Ela é professora e ele comentava o que ele havia ouvido. E nesse momento atual, o marido desencarnou no mês de março. Mas foi o momento, foi a circunstância, desculpa a repetição da palavra momento, em que ela começou a tomar contato com a doutrina. E se descobre médium pelos fenômenos ostensivos que acontecem na sua vida. Quer dizer, ah, mas aconteceu por causa da casa espírita? Não. É, acontecia, mas ela não tinha explicação espírita para o fenômeno. E através do estudo da obra de André Luiz, ela foi tomando contato e foi entendendo o que acontecia com ela. A partir daí, então, ela chega ali, conversa com a gente, e com certeza começa a haver um entrosamento, um encaminhamento melhor. Meus amigos, isso a gente começa a ver, a perceber, a importância do estudo. Até onde a rádio Rio de Janeiro vai, a gente não tem noção. E é interessante que esse contato através da rádio cria uma intimidade muito grande. As pessoas nos abraçam, as pessoas conversam conosco como se fôssemos familiares íntimos. E, na verdade, somos irmãos. Essa realidade da doutrina espírita, ela pulsa em todos nós. Somos irmãos. E as coisas de Deus, elas são para todas as pessoas. Para todos nós. E a rádio, ela propicia esse momento. Então, a gente começa a conversar acerca do item 232 do capítulo 21 de O Livro dos Médiuns, sobre a influência do meio. E Kardec vai nos falando de forma muito interessante. Seria um erro acreditar que seja necessário ser médium para atrair para si os seres do mundo invisível. E esse é o primeiro conceito básico. Porque, muitas vezes, a gente vai procurar o médium para falar com os espíritos. E o que eu considero o médium? É aquele que manifesta, e daí a palavra manifestação, apresenta um efeito patente, material, concreto, ostensivo do fenômeno mediúnico. É esse que eu considero o médium. Mas vamos ver o que Kardec diz para a gente. Ele diz que seria um erro a gente acreditar que é necessário ser médium para atrair os espíritos. Tudo é. Então, o que atrai e quem atrai? Continua Kardec. O espaço está povoado deles. Temos-nos incessantemente em torno de nós, ao nosso lado. e nos veem, nos observam, misturam-se em nossas reuniões, seguem-nos ou afastam-se de nós, conforme os atraímos ou os repelimos. E aqui já tem uma coisa muito interessante. Porque, às vezes, eu acho que não há espírito em torno ou perto de mim porque eu não estou vendo. mas lembra aquela questão que nós repetimos muito e há muito falado no meio espírita que os espíritos estão ao nosso redor e quase sempre são eles que nos dirigem? Há uma influência, só que essa influência é sutil. E aí, eu tenho que começar a pensar o que é que atrai os espíritos para perto de mim. E, nesse momento, eu começo a ter uma visão de meio. Porque quase sempre eu acho que meio ambiente é a minha casa. São as vegetações, os animais, os vegetais, esse oxigênio maravilhoso que nós respiramos. Mas a gente esquece de pensar que o meio ambiente é também o meio espiritual. E o que compõe esse meio espiritual? É esse fluido que nós estamos mergulhados em que o ar, o ar, o oxigênio, o azoto, o hidrogênio que estão no ar é uma forma física, é uma variação, é uma apresentação do fluido cósmico universal, que é muito mais do que isso, que alguns autores chamam até do austo divino. André Luiz fala disso. É a matéria-prima da criação. E a característica do fluido cósmico universal é a maleabilidade. Ele é influenciável, ele é transformável. E o que é que transforma esse fluido cósmico universal? São os nossos pensamentos, que são os nossos sentimentos, que se expressam através de palavras, através de atitudes. Às vezes, eu acho que palavra vai só para o ouvido. Às vezes, eu acho que sentimento é uma coisa muito íntima que para comigo, mas não para comigo, não. Vai bem além. E é esse bem além que vai qualificar. É como se fosse assim, meus amigos. É uma tinta, uma coloração. E naquele momento, eu penso, no que eu penso, é como se eu pegasse uma tintura, ou como se eu pegasse uma matriz, ou como se eu pegasse um pigmento. Um pigmento. E aquele pigmento vai qualificar aquele meio, que é o meio neutro. Não é bom nem mal, não tem cor, não tem nada disso. E vai dar cor, vai dar sabor, vai dar tudo isso. O que que acontece? Assim como nós temos a nossa escolha e somos atraídos pelas cores, pelos sabores, pelos sonhos, quando a gente desencarna, esse processo de atração continua. Assim, eu crio um ambiente psíquico, é a chamada psicosfera, eu qualifico o meio, e a partir daí, eu vou atrair encarnados e desencarnados que entram em sintonia com aquela minha escolha. Bem, amigos, estamos aqui conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje estamos trabalhando a questão da influência do meio a pedido de alguns ouvintes. Bem, aí atrai. Quer dizer que quando eu vibro com muita raiva daquele político, eu atraio? Atraio. Atraio companheiros que partilham daquela opinião, ué, mas espírito desencarnado se mete em política, é claro que sim. A única diferença entre ele e nós é que ele não possui o corpo, mas ele possui, ele guarda a sua essência, que é o sentimento, é o pensamento, só as vontades. Ah, Deusa, quer dizer que quando eu olho aquele programa de fofoca só para passar o tempo, não tinha nada para fazer de tarde ou de manhã, e aí eu entrei naquele canal que fala da vida das pessoas, até porque eu tenho que estar antenada, tenho que estar atualizada acerca do que está acontecendo aí. Tem espíritos que gostam disso? Tem. E eu até brinco, e essa expressão eu aprendi com a nossa querida, nossa amada Marilena Mota de Carvalho, que tem pessoas que mantêm o Diva em dia. E aí Diva, o que é Diva? Eu tenho até uma tia muito amada chamada Diva. E Diva é uma sigla de um departamento que não é oficializado, mas é altamente acessado. Diva, Departamento de Informação da Vida Alheia. Não tem gente que é assim, encarnada? Quando desencarna, ele vai estar querendo saber o que está acontecendo aí. E eu até brinco que quando ele vier numa comunicação mentirônica, ele vai falar assim, você não sabe da maior. Porque tem pessoas que gostam mesmo de estar contando detalhes da vida do outro. Positivos ou negativos? Então é para colocar o seguinte, meus amigos, quando o Paulo de Tarso fala linda e educativamente sobre a nuvem testemunha que nos rodeiam, nós temos que começar a meditar sobre isso. Porque às vezes eu vou à casa do Espírito e coloco meu nome na caixinha. E coloco o meu endereço na caixinha da irradiação e prece. E digo assim, ah, meus amigos espirituais, é necessário que seja dado um jeitinho lá porque a minha casa está uma confusão. A gente não se entende, a gente vive num descompasso, as coisas parecem que escapolem, a gente não consegue organizar a nossa vida. Eu tenho, e aí eu culpo ao chamado obsessor. Ah, a casa deve estar cheia de obsessores. Primeiro, não precisa estar cheio não. Mas segundo, eu tenho que trabalhar a causa e é essa causa que Kardec vem falando aqui no livro dos médios, nesse item 232. e eu falo assim, ah, mas é impossível que tenha espíritos na minha casa assim, porque afinal de contas eu não sou nem médium. E quando eu falo eu não sou nem médium, eu estou me referindo à ostensividade mediúnica. Mas na verdade, todos nós atraímos, e eu vou repetir a frase de Kardec, seria um erro acreditar que seja necessário ser médium para atrair para ser, para si, desculpem, os seres do mundo invisível. E ele continua, a faculdade mediúnica em nada contribui para isso, ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que vimos sobre as causas de simpatia ou de antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos ser cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, conforme seja ele elevado ou degradado. E é interessantíssimo que uma das características de todos nós, espíritos que estamos em caminho, em evolução, é uma oscilação. Vamos ver se é assim, meus amigos, ou é só comigo. Existem momentos de uma grandeza íntima que a gente fica até feliz, não é vaidoso não, até feliz pela nossa capacidade de perdoar, de resistir, de ajudar, que coisa boa. Mas existem outros momentos em que a gente fica tão triste com a gente mesmo, com a nossa escolha, vamos ver que se a gente não tomar cuidado dá vontade de desistir. A gente só não desiste, graças a Deus, porque temos a prece, temos a casa espírita, temos o trabalho espírita, temos amigos, temos Jesus. E aí, naquele momento que o pensamentozinho começa a entrar na nossa cabeça, ah, não tem jeito, não está adiantando mesmo, é a hora da prece, é a hora do passe, é a hora que a gente pega o telefone e liga para alguém falando, me ajude, que está começando o pensamento. E tem que ser assim, meus amigos. Não vamos entrar naquela ilusão, ah, isso aí passa, daqui a pouco isso passa, não vamos entrar nisso, não. É a hora da prece, é a hora do pedido do socorro, é a hora da leitura edificante, é a hora de nós lembrarmos que temos Jesus. Se você, meu amigo, meu irmão, está passando num momento desse, é a hora de sair da gente mesmo correndo, vamos lá. vamos para a casa espírita, ah, mas a minha casa espírita não está aberta, vamos para uma outra. Assistamos uma reunião, busquemos a conversa fraterna, passe, água fluidificada, esclarecimento, vamos acessar os recursos que temos ao nosso alcance. Hoje temos, através da nossa mídia, na palma da nossa mão, a gente pode acessar palestras excelentes, a gente pode acessar a nossa rádio Rio de Janeiro e ouvirmos, partilharmos daquele campo de ideia para quê? Para mudar o nosso campo mental, que também é altamente alterável, sugestionável e faz parte da nossa caminhada enquanto espíritos evolutivos. só que nesse momento eu vou querer alterar para o bem, para a questão produtiva. Eu preciso disso. E Kardec continua, consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreender-se-á qual o gênero de espíritos que deve dominar entre os errantes. Espíritos errantes, meus amigos, já sabemos, mas é bom porque às vezes tem alguém ouvindo a rádio agora pela primeira vez, alguém que está tendo contato com o movimento espírita, com a doutrina espírita. Espíritos errantes são todos os espíritos sujeitos à reencarnação. Espíritos sujeitos à reencarnação é aquele espírito que tem que adquirir alguma coisa através do contato com a matéria, com o corpo físico. E só não são errantes os espíritos puros. Então, o nosso planeta, esse planeta maravilhoso, mas com uma pluralidade muito grande de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, a gente calcula, dá para, é fácil pensar, os espíritos que fazem parte, os desencarnados, que fazem parte dessa nossa esfera. E aí ele coloca, Kardec continua dizendo, se tomarmos cada povo em particular, podemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, as ordens e espíritos que preferentemente reúnem esse entorno dele. E aí o Kardec vai trazer agora um quadro, uma imagem para a gente entender melhor. Ele fala, Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente ali se encontrarão? Certamente, não serão os espíritos superiores. Também não seriam nossos sábios e nossos filósofos que iriam ali passar seu tempo. Assim, olha o conceito básico. Todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou seus defeitos. E isto, abstração feita de qualquer pensamento de evocação. Porque a gente já viu assim, eu não chamei, eu não chamei falando, eu não chamei conscientemente, mas através da minha escolha, outros vão aderir ao objeto escolhido. E ele continua. Admitamos agora que eles têm uma possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão aqueles que vão responder aos seus apelos? Evidentemente, aqueles que ali estão, sempre prontos e que apenas aguardam uma ocasião de se comunicar. Gente, é muito claro o pensamento da doutrina espírita. É muito lógico. Cada um de nós vai aonde existe um ponto de interesse. E eu sei que alguém pode estar pensando e falando assim, ah, mas essa não. Às vezes eu tenho que ir a uma festa que, na verdade, não gostaria, mas eu vou porque eu tenho o compromisso, alguém vai falar mal se eu não for por uma obrigação. Olha só, a obrigação de ir é um ponto de contato. É um ponto de contato. Porque de qualquer jeito eu tenho a possibilidade diante de um convite de estar ou não estar. Mas muitas vezes convém. É alguém de trabalho, é alguém da família, vai ficar muito mal, muito ruim se eu não comparecer. E aí eu compareço. Então, meus amigos, sempre que um espírito está num lugar, no ambiente, existe um ponto de contato. E o trabalho bonito, o trabalho bom da doutrina é assim, é tirar a gente da condição de vítima ou de algoz, mas nos colocar numa posição de entendimento. Esse entendimento é que vai ajudar todos nós. e Kardec encerra dizendo, se numa assembleia fútil invoca-se um espírito superior, ele poderá vir e até fazer que se ouçam algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem para junto de suas ovelhas desgarradas. mas desde o momento que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se como fariais vós mesmo em seu lugar e os outros ficam livres para agir. Então é muito bonito e é muito esclarecedor porque estou na minha casa ah, mas eu estou cozinhando cuidando de afazeres domésticos eu tenho que começar a pensar qual é o sentido daquilo na minha encarnação é Deusa? É. O que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo disciplina? Eu estou aprendendo a seguir regras? Eu estou aprendendo a servir sem ter a recompensa? Ah, mas eu estou no meu setor profissional? O que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo a fazer um pouquinho além do salário que me pagam? Eu estou me relacionando com aquele grupo de estar ali? Eu estou superando desafios sem reclamar entendendo aqueles mesmos desafios como pontos importantes para o meu crescimento para adquirir certas habilidades? Então, meus amigos, a vida não é a coisa pela coisa nem a coisa em si mesmo. Se Deus é pai, se, como Jesus disse, Deus veste a erva do campo que hoje ela está exuberante e amanhã ela morre, que dirá de todos nós, homens de pequena fé, que a gente se sinta cuidado? E se eu sou cuidado, os espíritos que eu atraio também são cuidados de Deus. E se eu muitas vezes não posso oferecer esse cuidado, como é que eu posso fazer isso? Através de um pensamento, através de uma prece, através de uma atitude, não de competição ou não de rejeição, mas através de uma atitude de compreensão e encaminhamento, que eu possa fazê-lo. Que eu possa constrangiar amigos a cada instante e são essas amizades, essas testemunhas que falarão por nós, aqui ou além. Um dia de muita construção, de muita alegria, de muita paz, de muita renovação. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Conversando 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 Conversando